Acompanhe agora a meditação do dia, 31 dias de oração. Jesus, transforma a minha família. É importante, antes de pedir, que ele nos encha com o Espírito dele, que estejamos limpos, que estejamos confessando nossos pecados diante dele. E depois pedimos, nos enche com o teu Espírito, Deus, e ele vai te encher, ele quer te encher. Ele diz que você deve ser cheio do Espírito Santo, então sabemos que é a vontade dele. Sabemos que é o que ele deseja para mim e para você. O que isso quer dizer? Ser cheio do Espírito Santo. Primeiramente, quer dizer, permitir o Espírito Santo ter acesso completo, que ele tenha o controle total de toda a área da sua vida. Seus pensamentos, emoções, vontade, seu corpo. Você diz para ele, Deus, aqui estou. Enche-me e controle a minha vida. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor. E quando você fizer isso, ele vai te encher com o Espírito dele. Falando de confissão de pecados, eu uma vez ouvi um homem descrever da seguinte maneira. Confessar seu pecado é como exalar, se livrando de tudo que não é bom dentro de você. Mas ser cheio do Espírito Santo é inalar quando permitimos que o Espírito Santo entre e nos controle. É importante que você permita que o Espírito Santo controle tudo que você tem, tudo que é seu, tudo que você é. E te digo que existe amor e alegria e paz e poder quando compartilhamos Cristo com os outros, quando estamos cheios do Espírito Santo. Então, hoje, antes de fazer qualquer coisa, peça a ele, Senhor, encha-me com o teu Espírito. Permita que ele faça isso. Primeiro, confesse, se quebrante, se arrependa de qualquer pecado em sua vida e peça a ele, enche-me, Senhor, com o teu Espírito. E veja o que ele fará. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Jesus transforma a minha família.